Salve, salve meus amigos, deixe seu like neste vídeo Porque a gente vai falar muito sobre essa história do Gabigol Ainda está rendendo bastante E o empresário do Gabigol abriu o verbo, soltou o verbo Dizendo que o Corinthians em nenhum momento abriu negociação Melhor dizendo que o Gabigol em nenhum momento abriu negociação com o Corinthians Para jogar a equipe paulista Então fica cada vez mais claro que foi um balão de ensaio Isso que foi divulgado pelo presidente do Corinthians, Augusto Mello Que já tinha tudo certo com o jogador Júnior Pedroso em nota oficial diz que sempre deixou claro Que deixou claro ao presidente do Corinthians, Augusto Mello Que o Gabigol é jogador do Flamengo Que tem um contrato vigente com o Flamengo E que em nenhum momento abriu negociações para jogar no Corinthians Então me parece muito claro que o presidente do Corinthians Iludiu o torcedor com essa história de Gabigol O que é muito ruim para ele, presidente do Corinthians Que tem um discurso ainda de campanha O Corinthians não tem dinheiro, aliás, nenhum clube do Brasil tem dinheiro Para tirar o Gabigol do Flamengo, gente Não é uma coisa aqui contra o Corinthians, nada disso É simplesmente um fato Não existe e não existiu E a gente trouxe isso aqui no canal Negociação pelo Gabigol em nenhum momento Gabigol não quer sair do Flamengo Gabigol quer ficar no Flamengo Gabigol tem um ano de contrato a cumprir com o Flamengo A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo Que tem o oferecimento da KTO Você que gosta de fazer a sua fezinha Não conhece o site kto.com, meu camarada Então você não sabe o que está perdendo Entre agora no site kto.com Kto.com Faça o seu cadastro E quando você o fizer Você vai colocar o meu cupom Que é BERNARDO Com este cupom eu lhe dou 20% de bônus Em relação ao valor que você depositar Por exemplo Depositou R$100 no seu primeiro depósito Eu lhe dou R$20 Tá bom? É óbvio que você vai fazer Usar esse bônus Esse crédito Para fazer a sua fezinha No site kto.com Tá bom? E as melhores odds do mercado Eu posto diariamente no meu Instagram Que é ArrobaBernardoAqui ArrobaBernardoAqui Você procura ir lá nos stories Que lá eu posto diariamente As melhores odds do mercado Da KTO para você E você quer aprender a tocar guitarra de graça Você tem uma mega oportunidade Que o canal lhe dá Entre agora no site do professor de guitarra e violão Atila Reis O link está aqui na descrição deste vídeo E marque uma aula gratuita De violão ou guitarra De qualquer lugar do mundo Com um músico profissional Uma aula exclusiva Ao vivo e particular Para você Na tela do seu celular Tá bom? Então esse cara aqui O Gabigol Nunca esteve perto De deixar o Flamengo De trocar o Flamengo Pelo Corinthians A gente já trouxe informação aqui no canal Várias vezes E vamos bater nessa tecla Sempre que alguém se manifestar A gente vai fazer um vídeo aqui no canal Para falar sobre isso Né? Que é um... Essa história é um absurdo É uma história absurda Sem perna em cabeça Ah Bernardo Mas o Corinthians Fechou o mega patrocínio Tudo bem Fechou Mas não conseguiu tirar A Gabigol do Flamengo Né? É uma situação Assim Muito desconfortável Né? A gente busca aqui a informação Dar a informação Aqui no Bande Esporte Na Placar A gente falou amplamente sobre isso Né? Sobre essa possibilidade Que no fim das contas Nunca existiu Uma novela que nunca existiu Então acho muito importante Aqui dar o posicionamento Do Júnior Pedroso Em relação a isso Ele fala inclusive Sobre um acerto verbal Que já existe Sobre a renovação De contato do Gabigol Que eu acho Que vai acabar acontecendo Vai acabar acontecendo Essa renovação Pra isso O Gabigol Precisa voltar a jogar O que jogou Entre 2019 e 2022 Ora Ele teve um ano Muito ruim Teve Nenhum jogador É insubstituível No Flamengo Nenhum jogador É insubstituível No Flamengo Né? Nada Nada disso Nada disso Nenhum jogador Nem o Zico Quando parou Nem o Zico Quando foi pra Udinese Foi insubstituível O Flamengo é maior Do que todos eles Tá? Mas seria de fato Ruim O Flamengo Perder o Gabigol Pro Corinthians Imagine só Seria uma situação Complicada A gente também Tem que falar Nesse vídeo Sobre Dorival Júnior Que é o novo técnico Da seleção brasileira Tá? Dorival Júnior É o novo técnico Da seleção brasileira O anúncio Inclusive foi feito Foi feito antes Pelo São Paulo No seu Instagram Na sua rede social No seu Twitter Também Dorival Chega Num cenário De caos Que é a CBF Veja Edinaldo Rodrigues É reconduzido A presidência da CBF Por uma canetada De Gilmar Mendes Que é um dos ministros Do Supremo Tribunal Federal Última instância Na justiça brasileira Na justiça comum brasileira E isso ainda vai para o plenário Pode demorar Muito isso ainda Para ser julgado Pelo plenário Do Supremo Tribunal Federal São onze os ministros Então evidentemente Não haverá empate Nessa história toda E sabemos que o voto Do Gilmar Mendes É pela permanência De Edinaldo Rodrigues Na Confederação Brasileira No comando da Confederação Brasileira De futebol Dorival Júnior Eu continuo falando sobre isso Fez um belo trabalho No Flamengo Fez um trabalho Ok no São Paulo Ganhando a Copa do Brasil Em cima de um Flamengo Cambaleante Que tinha ainda O morto vivo Do Sampaoli No seu comando técnico Então Eu acho que muito Pelo trabalho Que ele fez no Flamengo Ele acaba sendo conduzido A seleção brasileira Foi de fato Um trabalho Que culminou Com a conquista De Libertadores E de Copa do Brasil E a gente pode imaginar Como é que ele armaria A seleção brasileira Seria mais um esquema Com o Lozango No meio de campo Como foi com o Flamengo Seria De outra forma Com jogadores mais abertos Como foi no São Paulo Acho que será Essa segunda opção Tendo jogadores abertos Jogava com o Rodrigo Nestor De um lado O Alentor Rato Do outro Dois jogadores mais centralizados O Nuceno e o Caleri Eu acho que vai ser Por aí Que o Dorival Vai armar A seleção brasileira Acho que é uma Bela contratação Para a seleção Acho que é um técnico Melhor Do que o Fernando Diniz O trabalho do Fernando Diniz À frente da seleção brasileira Foi muito ruim E é um técnico Mais adaptável Às circunstâncias É o nome ideal Para mim? Não Eu acho que a seleção brasileira Deveria ter contratado Um técnico Estrangeiro Estrangeiro Mas Diante das possibilidades Desse caos Que eu já expliquei Que é a CBF Acho que era a oportunidade Mais palpável A grande expectativa Agora é Se Edinaldo vai ficar E Dorival Aceita dirigir A seleção brasileira No meio Desse caos todo Vejamos como vai ser Essa história E a gente vai seguir Acompanhando tudo isso Aqui no canal Saudações Até a próxima E tchau, tchau E tchau